As mais lindas orquídeas para você colecionar aqui direto do Campo das Orquídeas. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Larissa e ficamos aqui na divisa de Guararema, Santa Branca, com as mais belas plantas para você colecionar e envio para todo o Brasil. Vem comigo! Bom, gente, hoje eu vou mostrar para vocês algumas lindas catleias, né? Vocês sabem que catleia é a nossa especialidade. E hoje eu vim mostrar lindas para vocês, coloridas. Então, tem uma opção de muda, trouxe uma opção de pré-adulta e trouxe três opções de jovem. São as que estão mais bonitas por aqui, o melhor custo-benefício. Então, eu trouxe três opções. Olha aqui, eu trouxe também para vocês os brindes especiais da coleção de Primavera-Verão. Então, a cada R$100,00 em compras, sem contar o valor do frete, vocês ganham um lindo brinde, gente. Então, comprou R$100,00, ganha uma muda linda. Comprou R$200,00, ganha duas mudas lindas. Comprou R$300,00, três mudas lindas. E o seu brinde só vai aumentando. Cada vez mais brindes você ganha comprando com a gente nesse especial de Primavera-Verão, que vai até o final de outubro ou enquanto durarem os estoques do brinde. Então, não fica sem o seu, combinado? Vem ver, então, as lindas orquídeas. Começando por essa pintadinha maravilhosa, gente. Olha que planta linda, super bonita, pintadinha catleia. Vamos ter para vocês. Olha que belezinha. Desde pequenininho, o brotinho já é todo pintadinho. R$15,00 apenas a mudinha para colecionar. Então, vamos ter essa. Vamos ter... Eu trouxe uma opção de pré-adulto e vamos ter para vocês essa maravilhosa manji. Olha que flor linda, esse vermelho vibrante, maravilhosa. O vegetal pré-adulto disponível para vocês, super bem formada. O broto novo aqui vindo, muito bonita também. Apenas R$35,00 com envio para todo o Brasil. Você pode comprar pelo site ou pelo WhatsApp com envio para todo o Brasil, pelos nossos canais oficiais, tá bom? Vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E três opções de jovem, gente. A primeira delas é a bonanza com aquifim. Olha que linda que é essa flor, super bonita, gente. Uma flor cor-de-rosa, né? Muito bonita, perfumada. E o vegetal jovem, apenas R$39,00. Olha que planta linda, super entorcerada, cheia de brotinhos. R$39,00 o vegetal jovem, muito barato, gente. Vamos ter essa variação de semialba, muito linda, que é a Mishima Monark com Fabiana Larla, dá essas flores espetaculares. E o vegetal que vamos ter para vocês também é o jovem, super lindo, R$39,00. Então, vegetal jovem, muito, muito, muito bonito. E a terceira que eu trouxe, não poderia ser outra, né? A maravilhosa amarelo com vermelho, né? Esse lindo cruzamento, gente, disponível para vocês. De amberglom com chinfão, castor. Então, vamos ter, olha que lindo broto, jovem também a planta, R$39,00 para você colecionar. Então, olha que lindas cores você encontra aqui no nosso orquidário para colecionar com envio para todo o Brasil. As plantas maravilhosas, frete de qualidade, garantia na entrega de todas elas, lindíssimas e perfeitas. E olha quantas opções. Hoje eu trouxe cinco, mas o site está recheado de novidades e coisas lindas. E a nossa promoção, primavera-verão, maravilhosa. A cada R$100,00 em compras, você ganha um lindo brinde para colecionar. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele super like aqui no nosso vídeo do Campo das Orquídeas, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique a par de todas as novidades, promoções e lindas orquídeas que sempre temos por aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!